Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar e se mandar minha cama Vai ficar de pé na pampa Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar e se mandar minha cama Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar Suíme não! Além! Leu Santana! Doni Saga! A mistura que você esperava chegou! O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazemos proibido de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa esse coração Tu vai ficar de pé na pampa Tu vai ficar de pé na pampa Tu vai ficar de pé na pampa Tu vai ficar de pé na pampa